Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 12 versículos 1 a 11 Seis dias antes da Páscoa Jesus foi a Betânia onde morava Lázaro que ele havia ressuscitado dos mortos Ali ofereceram a Jesus um jantar Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele Maria tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro Ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo Então falou Judas Iscariotes um dos seus discípulos aquele que eu havia de entregar Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres mas porque era ladrão Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela Jesus porém disse deixa ela fez isto em vista do dia da minha sepultura Pobres sempre os tereis convosco enquanto a mim nem sempre me tereis Muitos judeus tendo saído sabido que Jesus estava em Betânia foram para lá Não só por causa de Jesus mas também para ver em Lázaro que Jesus havia ressuscitado dos mortos Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro Porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus Caríssimo irmão, caríssima irmã A nossa semana santa acompanha os fatos que precederam a última ceia Depois a morte, a ressurreição e as aparições de Jesus Ele foi a Betânia Lugar muito querido Ali moravam amigos de Jesus Marta, Maria, Lázaro Parece que eram solteiros por aquilo que o Evangelho indica Porque moravam os três irmãos juntos Lázaro, sabemos que ficou muito doente Não sabemos o que era Alguns acham que ele tinha ficado deproso Marta era aquela dona de casa Maria, esta que derramou um perfume muito precioso sobre Jesus Não sabemos como teria sido a vida dela Alguns estudiosos acham que aquela casa tinha Marta que era o coração Um que era doente fisicamente A outra que deve ter passado por situações muito complicadas moralmente E Jesus era amigo desse povo Ele gosta de estar com esses amigos Talvez alguém poderia dizer Mas ele, será que escolhe bem os amigos? Basta pensar nos apóstolos com toda a sua fragilidade E ali, o gesto de amor de Maria Ele mesmo disse Prepara para a sua sepultura Gesto de carinho O Papa Francisco falou há poucos dias Que não podemos deixar de viver a bondade e a ternura Seja este o nosso coração Na segunda-feira santa Palavra de vida eterna